Elisandro Ezequiel Mazuti, que tinha 29 anos e a passageira de Eila Patrícia Nunes Varela, de 26, seguiam em uma Honda CBR 600 pela rodovia, quando por volta das 7h45 da noite foram ao encontro de um carro ainda não identificado. O impacto deixou os dois em estado grave, mas a situação do piloto era mais complicada e ele não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer minutos após dar entrada no Hospital Municipal de Salto do Lontra. Com a confirmação da morte, o corpo do motociclista foi removido a Francisco Beltrão pelo IML. Já o motorista do carro fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado pela Polícia Rodoviária Estadual, que registrou o caso.